Olá pessoal, tudo legal? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês que me acompanham, né? Mas eu decidi fazer esse vídeo baseado em alguns comentários que eu tenho recebido de pessoas desesperadas, sabe? E eu entendo, eu entendo essas pessoas. No Instagram eu recebo muito direct de colegas que estão literalmente desesperados, sem saber o que fazer por conta dessa situação aí, né? De pandemia, que assolou o mundo todo e muita gente foi afetada, né? Então os colegas mandam mensagem pra mim, os colegas mandam mensagem pra mim. Só que assim, num período também que eu estava numa situação ruim, né? De emprego, de financeiro e tal. Mas eu sempre paro pra ouvir essas pessoas. E aí eu falei, bom, vou fazer um vídeo falando pra todo mundo. Dá desespero? A gente fica, sei lá, querendo arrancar os cabelos da cabeça? Sim. Cabeça ferve, porque você não sabe o que vai fazer amanhã. E como eu falei, isso tá acontecendo com muitos colegas. Isso tá acontecendo com muita gente, tá? Isso tá acontecendo no mundo todo e tem lojistas aí que estão desesperados, tem empresários que estão desesperados e tem a gente, né? Tem a ousada. Eu tô no meio também. O que eu posso dizer pra você é o que me norteava também. É pra não se desesperar, cara. Não se desesperar, porque eu já estava começando a entrar numa fase ruim. Uma fase deprê muito forte. Até pra fazer vídeos em casa, o pessoal que já me acompanha há um tempo vê que eu tenho um escritório preparadinho pra gravação de vídeos. E às vezes eu ficava o dia todo deitado. A inspiração não vinha. A inspiração não vinha. Eu não costumo deixar vídeos preparados. Assim, ah, eu gravo no mesmo dia 3, 4 vídeos e depois eu edito e vou soltando aos poucos. Eu não costumo fazer isso. Eu dependo da iluminação natural, enfim. E também eu não faço roteiro por escrito, né? Eu tenho uma ideia na cabeça e eu começo a escrever. E eu não estava conseguindo. Eu fiz bem poucos vídeos em casa. E os que eu consegui foi aquele lapso de... De tranquilidade que bateu no meu coração. E eu fui lá e fiz um vídeo. Um vídeo que bastante gente viu. Bastante gente interagiu. Sei lá. Ajudou de alguma maneira as pessoas. Só que eu confesso pra vocês que eu também fiquei na mesma fase. E às vezes... Olha que coisa engraçada. Engraçada não é bem a palavra, né? Olha que coisa inusitada, né? Quantos colegas meus... Que estão empregados. Mandavam mensagem pra mim. Pô, cara. Tá brabo aqui. Tá ruim. Não sei o quê. Eu comentava às vezes em casa com a minha esposa. Eu falo assim. Caramba, as pessoas empregadas recebendo salário estão vindo assim, entre aspas, desabafar comigo. E eu não me importo não, tá? Se você me segue aqui no YouTube e quiser me seguir lá no Instagram, vaguinho.guitaroficial, pode me chamar no direct. Muita gente me pede. Ah, me passa o seu WhatsApp. Não tem como eu passar, gente, o meu WhatsApp. Já pensou? Imagina. Só no Instagram tem aí quase 10 mil seguidores. Aqui no YouTube, cento e poucas mil inscritos. Não tem... É impossível pra mim passar o meu WhatsApp pra todo mundo. Poucas pessoas têm meu WhatsApp. Mas você tem um canal pra falar comigo muito bom e muito parecido, que é o próprio direct do Instagram. Então as pessoas me chamam lá. As pessoas falam... Uns falam, me chamam no direct pra agradecer por alguma coisa que a pessoa acha que eu ajudei e tal. Agradecer. Pô, vaguinho, entrei na empresa tal, cara. Graças a todos os ensinamentos. Eu fico satisfeito. Obrigado você que manda o direct dando esse feedback pra mim, que esse trabalho está sendo bem feito. Mas eu posso falar pra vocês que a grande maioria das pessoas que mandam mensagem pra mim no direct é que, obviamente, eu não vou expor as pessoas, né? Eu vou pegar o print e botar lá. Não. Tem coisas que se a pessoa te chamou ali no privado e conta pra você no privado, é porque é pra ficar ali. Ela quer privacidade, mas ela não tem mais com quem conversar. E aí as pessoas mandam mensagem pra mim e falam... Pô, vaguinho, não sei o que fazer, cara. E algumas pessoas eu já conversei e falei... Cara, eu confesso pra você que eu tô numa situação muito parecida. Só que eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé. E eu digo pra você o mesmo. Não perca a fé. Pô, cara, mas eu tô tentando de um lado, tentando de outro e não tô conseguindo. Eu falei, cara, não perca a fé. Não há mal que dure pra sempre, não. Essa situação de pandemia vai acabar. Vê, agora já tá começando a arrefecer. Já tô começando a ver alguns ônibus de turismo rodar aí, né? E vamos torcer agora, né? Com essa picadinha, todo mundo recebendo, né? A maior parte dos brasileiros. Que isso... Vamos torcer que isso resolva. E você vai voltar a trabalhar. Agora, você que tá parado e desesperado, nunca pare de estudar de alguma forma. Assista vídeos meus e de outros colegas aí que postam no YouTube conhecimento. Pra quando essa coisa bombar, você ir. Mas não desanima. A pior coisa que tem pra nós é quando a gente desanima. Quando a gente se entrega. Porque eu praticamente já tava entregue, cara. Eu deitava na cama e rolava, rolava, rolava. Eu não conseguia dormir preocupado. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou trazer o pão pra minha casa? Entendeu? Aí surgiu esse trabalho. Aqui é o serviço freelancer. Bom, a gente tem que pegar a se agarrar o que tem. Cara, abriu uma janelinha pra você? Vai. Um buraco. Só que não desanima. Porque... Um conselho que eu dei há muito tempo atrás. E de 10 em 10 anos, eu costumo renovar esse conselho, tá? Eu dei... Ou melhor, eu vou criar esse hábito, né? Eu dei um conselho em 2011 pra essa rapaziada jovem, né? Que me segue. 15, 16 anos. O que eu falei? Pra quem não viu, eu vou deixar no card aí, se você quiser relembrar esse vídeo. Eu falei. Estudem. Se formem. É importante você ter uma formação de alguma maneira. Que você puder fazer uma faculdade. Fazer um curso técnico. Sei lá, pra mexer com... Embarcar em Petrobras, elétrica, sei lá, manutenção predial, enfim. Cara, a gente tem que ter um plano B. Porque se a gente não tiver um plano B, é complicado. O meu plano B, além do ônibus aqui, é o trabalho na internet, né? O YouTube. Tô com 41 anos também. Agora eu teria que pensar em alguma coisa. Por que que eu dou esse conselho sempre? Porque lá atrás eu não pensei. A minha cabeça era só. Eu quero ser motorista, eu quero ser motorista, eu quero ser motorista. E acabou. Ninguém tirou da minha cabeça isso. Não tô reclamando, tá? Eu gosto muito de ser motorista de ônibus. Trabalhei na instrução também. Lá fora, pra quem já me conhece a história aí. Lá em Angola. Mas a minha vida é essa. Sempre foi no ônibus. Mas você que hoje tá desempregado, se você tem outra profissão, você teria outros recursos. Você ficou desempregado no ônibus, mas você é um mecânico de refrigeração. Pode consertar um ar-condicionado. Pode consertar uma máquina de lavar. Uma geladeira. Agora imagina quem não tem nada. No meu caso, fora o ônibus, só tem a internet. O YouTube, que também, obviamente, nos remunera. É tão pouco, mas é aquele pouco que segura a onda. E segurou muito a minha onda, um bom tempo, tá? Agora, e quando a depressão bate, você não consegue nem fazer isso. Então eu estive nessa situação também. De estar desanimado, de estar chateado, de não saber o que fazer. E eu digo pra você, cara, vai passar. Vai passar. Esse trabalho aqui é freelancer. É, amanhã ou depois eu posso não estar aqui. Ok, cara. Eu preciso resolver meu problema hoje. Eu já trabalhei, fui pro Uber. Entendeu? Fiquei de freelancer também um tempão aí pra trás. A gente tem que se virar. Porque a gente precisa trazer o pão pra nossa casa. E quando, realmente, a necessidade bate. Não digo de passar fome, não. Mas quando você olha pra dispensa, você fala, tá acabando. E eu não sei como eu vou encher ela. É difícil, é complicado. E eu entendo muito as pessoas. Eu entendo demais. Porque eu sou gente como vocês. Eu sou gente como a gente. Vamos botar assim. As pessoas me mandam mensagem, cara. Eu fico, algumas mensagens me deixam assim. Comovido com a pessoa. Porque eu falo, caraca, velho. O cara tá passando uma situação muito parecida com a que eu passei. Com a que a gente tá passando. Imagina. Às vezes a pessoa no aluguel. Porque mal ou bem. Eu passei essa situação, esse aperto aí também. Pandemia. Mas eu tenho casa própria. Graças a Deus o teto tem. A graninha pra garantir ali o arroz e o feijão. Fazendo vídeo no YouTube. Eu tava conseguindo garantir. Minha esposa também. Fazendo uns trabalhinhos também. Na área dela. E a gente vai juntando. Não deu pra sobrar. Mas graças a Deus a gente não passou. Fome? Não. Mas eu sei que tem pessoas que tá passando fome ou tá quase. Às vezes a pessoa paga um aluguel, cara, de oitocentos reais, mil reais. Desempregado. Como é que tu faz? Como é que tu paga? Com duas, três crianças pequenas que comem bem. É fralda. É tudo. Rapaz. Então, não desanime, gente. Não desanime. Pra tudo tem remédio nessa vida. Vamos confiar em Deus. Entendeu? Confia em Deus e corra atrás. Porque eu também já vi colegas que às vezes tava precisando trabalhar. E aí uma determinada empresa chamou. E o cara falou assim. Ah, não. Vai lá. Os carros não são bons. Claro. Quem não gosta de trabalhar em carro bom? Eu também gosto. Só que quando você olha pra um lado e pro outro e não acha nada, aquele carro horrível que no passado era horrível, ele vai ficar bonito, né? Quando você tá com fome, aquele feijão sem sal, aquele arroz sem sal, ele fica gostoso, né? Ah, um feijão com farinha fica uma delícia. Então, a gente tem que aceitar o trabalho. Porque às vezes eu vejo colegas comentar comigo. Ah, porque a minha empresa não tá pagando isso, não tá pagando aquilo, não tá pagando o ticket. Rapaz, olha a situação que o Brasil tá. Olha a dificuldade que a gente tá. Você acha que eu tô preocupado com ticket, com vale transporte, com vale refeição, com hora extra? Nesse momento atual, atual hoje, pandemia, a gente tem que se preocupar em trazer o pão. Eu garanto o pão e acabou. Já falei isso em outros vídeos. Procure garantir o pão. Ah, eu sou do ônibus, mas pintou no caminhão? Vai lá. Garanta o pão seu e da sua família. Mas não. A gente não vai querer escolher. Ah, não sei. Aquela empresa ali, os caminhões dela, não é muito legal. E aí, como é que vai ser? Então, eu digo pra você, se você tá desesperado, confie em Deus e corra atrás. Já tá começando a voltar. Você que tá aí na expectativa de voltar, como eu falei, não é o meu caso. Eu tô no freelance. Mas também tô na expectativa de voltar a coisa bombar e, de repente, firmar em algum lugar, tal, carteira assinada, do direitinho, quem sabe, né? Ou coisas melhores possam acontecer, né? Load, load. Vamos ver aí. Tem coisas aí que podem acontecer no futuro. Se acontecer, vocês vão saber aqui no canal. Então, cara, tem que pegar o que tiver. Garanta o salário. Ah, o salário é 2 mil. Ah, mas eu, nessa empresa, eu ganhava 3 mil com um monte de vantagem. Não tem vantagem nenhuma, mas você tem 2 mil. 2 mil resolve o teu problema agora, da tua família. A gente tem que ter um pouco de bom senso, porque, né? Ah, não, eu vou fazer greve agora. Já vi gente falando isso. Não, vamos fazer paralisação, porque não tá pagando o ticket. Aí, a empresa decide fechar as portas. Ó, não tô aguentando. Vou fechar as portas. Aí, meu camarada, nem ticket, nem teco. Entendeu? Você não vai ter o salário, que é o principal. Você não vai ter os benefícios que você queria preitear e nem o salário. Então, é hora de pensar, não se desesperar. Se quiser mandar mensagem pra mim, vaguinho.guitaroficial lá, manda no direct lá. Sempre que eu posso, eu respondo. Tem gente que me manda áudio, entendeu? Às vezes eu não respondo em áudio, eu respondo por escrito. Mas, quando eu posso, eu tento responder. Quando eu tenho tempo, eu tento responder. Então, se quiser trocar uma ideia lá, me chama lá no direct, vaguinho.guitaroficial, que a gente bate um papo. Não desanima, tá? Deus tá no controle. Ele é fiel. Quando você menos espera, eu disse nos vídeos anteriores aí, um dos vídeos, que é bom a gente ter amizades. Boas amizades. Quando você faz boas amizades, amanhã ou depois, você pensa que não. Aquela boa amizade que você fez lá atrás, numa terceira, quarta empresa pra trás que você trabalhou, você tá encontrando com ela agora e ele tá te indicando pro trabalho. Entendeu? Arrumar problema comigo à toa. Entendeu? Durante o período que a gente trabalhava em determinada empresa, a pessoa nem falava comigo e eu nunca soube por quê. Nunca soube. E em alguma época da vida, a pessoa pega meu contato com algum colega. Pô, vaguinho, caraca, eu tô sabendo que tá trabalhando na empresa tal, fazendo freelancer numa outra empresa e tal, assim, assim. Pô, cara, tem vaga aí não? E aí, como é que faz? Eu só indico quando a empresa pede. Ó, nós estamos precisando. Você conhece algum cara bom? Aí é diferente, já tá precisando mesmo. Eu vou lá, ligo pra um, pra outro, vejo quem quer. Agora, a pessoa cria um atrito com você, a pessoa, não sei, pega uma branca de você à toa e aí depois vem a... Você podia arrumar pra mim? Por que que ele não procura? E não era só a inimizade comigo, a pessoa criou a inimizade com a opção de gente. Aí, na hora que mais precisa, vai bater a porta aonde? Da gente, meu, de outros colegas que fez a inimizade. Se eu puder ajudar, se realmente eu puder ajudar e não me atrapalhar em nada, eu ajudo. Independentemente do que aconteceu no passado, pra mim morreu. Só que, tem pessoas que não pensam assim. Se você for uma pessoa que cria problema, cria inimizades, não é um companheiro de verdade de trabalho, A hora que você precisar, minha amiga, esquece, tá? Então, vamos repensar nossa vida, repensar nossa forma de trabalhar. Vocês que estavam aí empregados e, por um acaso, ficaram desempregados por conta aí da pandemia, repense suas ações na empresa. Veja se você, na época que você trabalhava lá, se você era um bom funcionário. Se você era um cara que apoiava o teu patrão lá, o dono da empresa. E ele também te apoiava, pagava direitinho. Porque, às vezes, cara, tem gente que tá hoje chorando por causa de emprego, Só que era um péssimo funcionário. Era um péssimo colaborador. Entendeu? Trabalhava mal-humorado, reclamava de tudo, reclamava de escala, reclamava de carro. Aí, o dia que ele ficou desempregado, que a coisa apertou, Aí ele fala assim, ai, meu Deus do céu, pô, fiquei desempregado, pô. Bem que eu queria aquele emprego do meu patrão que eu trabalhava aloprado. Então, repense, se você era uma pessoa banda, antes da pandemia, Eu espero que agora, pós-pandemia, você volte com a cabeça diferente. Que você aprenda. Porque quando eu falo você aprenda, tá? Eu não tô falando só de vocês. Eu também. Se em algum momento eu fiz alguma reclamação, Quando eu tava trabalhando em algum lugar, talvez, Na pandemia que não tinha nada, Eu tive que fazer uma autocrítica sobre as minhas ações, Sobre a minha... Porque aquele trabalho fez falta. Tá bom, gente? Bom, eu não vou estender muito esse assunto, já ficou longo demais. É só conversar no fiado. Confie em Deus. Entregue a sua vida, o teu pensamento, nas mãos de Deus. Não tô aqui pregando pra você, não é nada disso. Só tô falando pra você, confia. Confia. Porque Deus, ele abre porta onde não tem porta. E quando não tem a porta, Quando a porta não se abre, Aquela janelinha pequititinha, ela se abre. Tá bom? Então, muito obrigado por você ouvir toda essa história, Toda essa ladainha minha aqui. Eu gosto de fazer esse tipo de bate-papo. É o bate-papo de cabine. Eu gosto de fazer isso. Nem falei exatamente sobre o ônibus, já falei outras vezes. Mas isso aqui é um bate-papo sobre a vida mesmo. Tá bom? Deixa o like aí, não esquece. Se inscreve no canal. Que eu espero que logo, logo teremos muitos bons conteúdos. Tá bom? Tchau, tchau.